E aí, você quer crescer na carreira como desenvolvedor? Quer explodir sua carreira? Olha, meus 5 melhores passos para se tornar um desenvolvedor fantástico! Desenvolvimento de software é uma habilidade que você constrói todos os dias. Habilidade que depende das circunstâncias, depende do problema que você está resolvendo, depende de uma série de coisas e só se aprende fazendo. Não se aprende a desenvolver software só pensando, lendo, só achando que um dia eu vou desenvolver. Só se aprende a desenvolver desenvolvendo. Então, as 5 coisas que você precisa fazer são as seguintes. Primeiro, você precisa ler código todos os dias. Leia código que você não escreveu. Leia código que você não entende muito bem. Leia código todos os dias. Para isso, você pode usar projetos open source, por exemplo, para te ajudar a ler código. A segunda coisa que você precisa fazer todos os dias é escrever código. Desenvolver é escrever código. E a gente precisa de todo dia escrever alguma coisa. Mas não adianta escrever o código que você está fazendo na empresa. Ah, eu estou fazendo aqueles formuláriosinhos, todo dia são mais ou menos a mesma coisa. Não! Você precisa escrever um código que você não sabe exatamente como é que é. Escreva código que você não conhece todos os dias. Um pouquinho. Passo número 3 é entregar código. Você precisa, todo dia, pensar um pouquinho em como você vai entregar código. Entregar código é a parte mais importante do seu trabalho. Se não tem uma pessoa usando o seu software, não serve para nada. Você também precisa resolver problemas. Não só resolvendo o trabalho, mas criar o hábito de resolver problemas. Quando você estiver andando na rua, quando você estiver pegando o metrô ou o ônibus, olhe ao seu redor. Veja. Puxa vida! Aquela situação ali é um problema. Como é que eu resolveria? Pensa um pouco. Como é que você pode resolver aquele problema? E depois, pensa por que a sua solução está errada. E como é que você poderia fazer um pouco melhor? Esse hábito de fazer com que o seu cérebro pense em problemas e como resolvê-los, vai tornar você um desenvolvedor muito melhor. E finalmente, você precisa aprender a compartilhar o que você sabe. É fundamental para que você aprenda melhor. Como desenvolvedor, você precisa saber comunicar bem. Escrever código é se comunicar bem. E compartilhar o que você sabe vai te ajudar a você organizar suas ideias, vai te ajudar a você pensar no problema de uma forma diferente, vai te ajudar a você se comunicar com outros desenvolvedores. Fazer esses cinco passos todos os dias vão te transformar em um desenvolvedor fantástico. Agora, eu vou te falar uma coisa. Não adianta fazer a mesma coisa todo dia e achar que tudo vai acontecer. Não. Todo dia faça um pouco melhor, um pouco mais, um pouco mais difícil. Você precisa se colocar fora da zona de conforto. Você precisa fazer o que você nunca fez antes. Um pouquinho cada dia. 15 minutos por dia, todos os dias, com consistência. Faz uma diferença gigantesca em pouco tempo. Aplique esses cinco passos e a sua carreira vai dar uma reviravolta. Valeu!